Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Silvana Sejam bem-vindos por aqui, eu tenho parceria aqui no canal com meu esposo Alê, tá bom gente? Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui pra mostrar pra vocês O que eu vou tá fazendo hoje por hoje da tarde E resolvi gravar, né gente? Porque é interessante, até pra quem quer ganhar uma rendinha extra, tá bom? É aqueles bolos na marmita, ó Bolinho simples de chocolate na marmita, tá? Eu já fiz isso pra fazer renda extra em casa Hoje eu mexo só com bolo confeitados, né? Bolo de aniversário Mas eu já fiz isso aqui, até brownie aqui eu já fiz, tá gente? É uma delícia E é super, super em conta você fazer aqui Que você não precisa desinformar, já vende aqui mesmo Já sai pra fazer o seu trabalho aqui, tá? Então, ó, ela é uma marmitinha Que vai ao forno normal A tampinha não, né? Lógico, você tem que assar pra depois você fechar Vou fazer esse bolo, vou umedecer ele com uma calda bem gostosa E fazer uma cobertura super baratinha, gente Então, é lucro certeiro, tá? Então, não saia daí Fica até o final do vídeo pra você ver o procedimento certinho Ah, e lembrando que essa receita só vai um ovo É super econômica E vocês vão gostar bastante, tá bom? Se você já gosta de vídeo de vlog Cabelo analisado Culinária, esse tipo de coisa Já se inscreve aqui no canal Deixe seu like Ative suas notificações Porque assim, toda vez que a gente postar um vídeo O YouTube te avisa, tá bom, gente? E já aproveita e faz isso agora Que senão vocês esquecem, tá bom? Então, bora pra receita Gente, os ingredientes estão aqui Uma xícara e meia de farinha de trigo Uma xícara de açúcar Vou estar usando uma colher de margarina Da sua preferência Eu estou usando a creme de leite da Delícia Fermento Um ovo Uma xícara de leite E estou usando aí um cacau 70%, tá bom? Vou misturar tudo isso Bater e levar no forno, ok? Ah, mais uma coisinha que eu tenho que falar pra vocês As forminhas, gente Vocês têm que untar Com manteiga Se você quiser passar um chocolate aqui Fica melhor ainda, né? Mas como é pra mim Consumo da minha família mesmo Então eu vou deixar só na manteiga, ok? Então bora lá fazer esse bolo Deixa, faz parte Deixa eu colocar Deixa eu colocar Se inscreva no canal. 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 E aí a calda, a cobertura eu vou deixar aí. Vou provar aqui junto com o Ale. Pra quem não conhece é o Ale do canal, Ale e Silo. E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos por aqui. Pra aqueles que já estão conosco aí, muito obrigado por estar nos acompanhando, nos ajudando, nos fortalecendo aí. E pra vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos aqui no cantinho Ale e Silo. Pedimos a vocês aí que continuem com a gente aí. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e... Não perder nenhum vídeo por aqui, beleza? Deixa eu dar uma dica pra vocês. Gente, essa cobertura que eu fiz é super baratinha, pra quem quer começar, não quer gastar muito, não tem como gastar dinheiro. Mas pra você que tem condições, você faz aquela calda gostosa de leite condensado, sua preferência, tá bom? A calda também é só uma sugestão, tá bom? Uma ideia que eu já fiz e já consegui aí os trocados pra ajudar a família, tá bom? E agora nós vamos provar, porque o Ale, ele aparece aqui na época de provar, né? É lógico! Ó, como a minha esposa já falou, vai de acordo com o bolso, né? Se não... Tá mais zobeiros, mais zobeiros, né? O bolso, a gente, né? Faz uma caldinha mais simples. Agora, se eu consigo, o meu bolso que tá um pouco melhor, eu vou fazer também uma coisa melhor, né? Mas fica bem da hora, hein? Meu cachorro tá protestando aqui, ó. Porque ele quer a comida dele, gente. Ó, super molhadinho. Um pouquinho na frente, ó. Super molhadinho, super gostosinho. E agora vem a parte boa, que é a degustação. A degustação. Saúde. Tem dois zoinhos. Vou provar de novo pra vocês ter certeza que eu tô comendo. Né? Muito bom. Eu vou ficar provando aqui, daqui uns cinco minutos, pra eu mostrar pra vocês, viu? Peguei muito demais. É muito bom, muito bom. Faz aí, gente. Vocês vão vender bastante, tá? Caso você não queira fazer dessa base ou não ter condições, vocês podem fazer naquelas de plástico normalzinho que a gente compra descartável. E só vai cortando o bolo e encaixando e fazendo o mesmo procedimento, tá bom? O importante é ganhar um dinheirinho, tá bom, gente? Que é isso que importa. Na nossa vida tem uma rendinha a mais aí pra ajudar a família, né? Uhum. É isso. E... Caiu no paladar, fio. Pode ter certeza que é moeda na certa, ó. É isso aí, gente. A receita foi essa. Eu queria compartilhar com vocês. Espero muito que ajude alguém por aí. Com certeza sempre tem alguém procurando uma rendinha extra, né? Super baratinho. Uma receita super em conta. Espero muito que vocês gostem mesmo. Obrigado por ter sido até aqui. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, que não vai demorar. Tá bom? É isso aí. Então não se esqueça. Já se inscreve aí. Tchau. Que Deus abençoe a todos de forma recalcada, sacudida e transbordante. É isso. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau. 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 Tchau.